Eu vou, eu como Eu vou nessa DeFT Eu vou, eu vou Eu vou, eu como Eu vou, eu como Como nasce do mundo Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, vamos lá para o avião 11, digo que eu amo com a mocidade Alô, povo de Padre Miquel! Não escutei direito essa vibração, mais um pouquinho de energia, Padre Miquel! Alô, povo de Padre Miquel! Vamos já! A hora é esta! Salute, alfonia, prazer de viver, vou virar pelo abenço, que é o abenço, café! Salute, alfonia, prazer de viver, vou virar pelo abenço, que é o abenço! Ai, eu vou, eu vou, eu vou, amor! Eu vou nessa viagem, de um corpo e alma com a mocidade! Salute, alfonia, prazer de viver, vou virar pelo abenço, que é o abenço, que é o abenço! Salute, alfonia, prazer de viver, vou virar pelo abenço, que é o abenço, que é o abenço, que é o abenço, que é o abenço! Salute, alfonia, prazer de viver, vou virar pelo abenço, que é o 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 aben E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.